Olá, muito boa tarde para você telespectador ligado na TV Assembleia, eu sou Bartolomeu Almeida e está entrando no ar a edição desta quarta-feira do seu programa Palavra Aberta, hoje 1º de junho de 2016. Olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre a Previdência do Estado do Piauí. A Previdência, ela continua sendo o centro das atenções, não só no Brasil, como em muitos países do mundo. Nós tivemos, por exemplo, agora com a ascensão do vice-presidente Michel Temer para a presidência da República, mesmo de forma interina, uma mudança na Previdência. A Previdência passou a fazer parte agora da Fazenda, do Ministério da Fazenda, tal a preocupação com a Previdência no país. Então, esta é uma preocupação, então, que se ramifica para os demais estados do Brasil. No Estado do Piauí, nós vamos entender o que está acontecendo com a Previdência, com o processo de unificação da Previdência Social no Estado. Por conta disso, nós estamos recebendo o superintendente da Previdência no Estado do Piauí, o Dr. Marcos Steiner. E, portanto, ele no seu vídeo, se você tem alguma dúvida sobre Previdência, você trabalhador, você trabalhadora, você que está na iminência de se aposentar, quer tirar alguma dúvida, é só interagir com o programa. Nós temos duas opções de interação com o telespectador. Nós temos o nosso tradicional 3133-3000 e o nosso WhatsApp 994-611-144. Anotou? 994-611-144. Vamos ao boa tarde do Dr. Marcos Steiner. Boa tarde para o senhor, Dr. Marcos Steiner. Boa tarde, Dr. Neu. Boa tarde a todos que nos assistem. E a gente, sempre como você colocou bem, a Previdência é um grande problema a ser enfrentado pelos governos. Tem que ser enfrentado realmente, né? Porque não tem como recuar. Não, não. E depois também tem um detalhe, né? Todo mundo tem que lembrar que o benefício previdenciário, ele é o sustento do servidor aposentado e da pessoa pensionista. Exatamente. Então é um sustento que a pessoa tem para poder viver. Então os governos, mais do que nunca, eles têm que buscar recursos para cumprir com suas obrigações previdenciárias, cumprir com o pagamento desses benefícios previdenciários. Dr. Marcos Steiner, o senhor como advogado, experiente nesse segmento, um bom gestor, eu gostaria, antes nós vamos falar sobre a questão da unificação da Previdência aqui no Estado, inclusive com os demais poderes, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, daqui a pouco. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, o que foi que historicamente foi feito errado na Previdência que de repente ocasionou, digamos, esse rombo, essa preocupação toda. Se pudesse o tempo voltar, o que é que deveria ser corrigido para que tenhamos uma Previdência realmente eficaz e com a garantia dos direitos para os cidadãos brasileiros, Dr. Marcos Steiner? É interessante colocar isso porque muita gente fala da questão dos desvios, dos desmandos. Possivelmente, nós tivemos desvios ou até irregularidades, porque se nós nos reportarmos há 20, 30 anos atrás ou até um pouco mais, nós não tínhamos o sistema de fiscalização que nós temos hoje. O que é que eu falo? Por exemplo, você não tinha o Ciafem, você não tinha a CGE ou a CGU, o TCE ainda estava engateando para chegar hoje no patamar que é o TCE, de um órgão realmente fiscalizador forte. É verdade. Os instrumentos de fiscalização, eles eram muito fracos, eles não tinham força como tem. O Ministério Público, antes da Constituição de 88, o Ministério Público só cuidava de fazer separação. Só isso. Participava da guarda, de questões de guarda, pouquíssima coisa. Só a partir da Constituição de 88, foi que efetivamente o Ministério Público começou a ter esse papel de fiscal. O TCE ganhou, digamos, a sua autonomia, porque antes disso ele era apenas um órgão ascensório do Poder Legislativo e não um órgão autônomo. Então, faltava fiscalização. Esse é um ponto. Primeiro ponto. Eu não tinha instrumentos de fiscalização. Você tem ideia? Há os mais velhos, e eu posso dizer que não sou tão velho, mas meu pai fazia parte dos auditores fiscais. E é um absurdo de ver, que o papai dizia que a arrecadação feita nos postos, ele dizendo isso hoje, era feita com um saco de dinheiro. Saco. Que pegava o dinheiro e levava lá para a fazenda, ou deixava no cofre lá que tinha no Carnac. Então, você não tinha, nesse trajeto aí, você podia desviar o tanto que você quisesse, ninguém ia saber de nada. Então, não tinha esse controle efetivo como se tem hoje. Outro aspecto também, é que não tínhamos legislação, nós não tínhamos leis que conduzissem em um trilho só, digamos. Nós não tínhamos normas iguais, de cima da União até os municípios. As normas eram do jeito que se pudesse fazer. Se eu quisesse ter aqui, por exemplo, um benefício para sustentar o órfão, eu podia criar um benefício para sustentar o órfão. Se eu quisesse que a aposentadoria não contribuísse nada da aposentadoria, não tem como, foi o Piauí. O Piauí, na Lei 4.051, de 1986, o 8% que o servidor pagava, ele não era para a aposentadoria, ele só era para sustentar outros benefícios. Quais eram esses outros benefícios? Pensão, auxílio reclusão, auxílio nupcialidade, o servidor casava, ganhava um valor casar. Auxílio natalidade, o servidor tinha um filho, ganhava lá um salário pelo filho. Auxílio funeral, o servidor falecia, você ganhava um auxílio por funeral. E o pecúlio, que era equivalente à última remuneração quando o servidor falecia, além da pensão. Então, os 8% do servidor era só aparcar com isso. A aposentadoria, para você ter ideia, era do tesouro. O tesouro arcava. Aposentou, traz para cá. Sim, o tesouro arcava com esse custo. Então, você não tinha legislação de controle. Isso até 86, doutor Moxão? Não, isso até... Não, foi aprovado em 86, não é isso? Em 86. E até isso perdurou até 2004. E não foi só no Piauí. Toda essa legislação não tinha controle. Vamos para o INSS. O Regime Geral de Previdência. No Regime Geral de Previdência, até antes de 1991, mais exatamente, que foi com a edição da lei 8.212, 8.213, que é a lei que rege custeio e benefício do regime geral, o empregado, o trabalhador, contribuía a vida toda com um valor mínimo. Chegando para se aposentar, bastava ele contribuir com o máximo que ele pudesse. Nas 36 últimas contribuições, ele se aposentava com aquele valor, sem teto. Então, não dá para você sustentar. Você não faz uma economia assim. A aposentadoria funciona de que forma? Você tem que ter um lastro, um valor acumulado naquela poupança, para pagar futuro. Então, não tinha lei. A verdade é essa. Nós não tínhamos controle sobre esse sistema. Doutor Marcos, então, de uma maneira mais geral mesmo, como o senhor explicou muito bem, de forma bem didática, então, foi uma falta de controle. Não há, assim, uma falha específica. Não, são várias falhas. Várias falhas. Se a gente pudesse voltar no passado, talvez a emenda constitucional número 20, a emenda 41 e 47, se tivessem ocorridas há 20 anos atrás, 25 anos atrás, nós podíamos ter, nós podíamos ter hoje o controle eficiente. Se hoje as emendas forem editadas, 20, 41 e 47, elas tivessem sido todas elas há 25 anos atrás. Até quando a Constituição mesmo foi editada, a gente podia, a gente podia hoje estar com a folga previdenciária. Mas não tínhamos, nós não tivemos esse cuidado. infelizmente, nós tínhamos aí, era na verdade, achando que esse problema, a ideia era que esse problema não ia estourar. Não ia estourar nunca. Mas também creio que houve aí uma falta de estudo por parte das pessoas que controlavam a Previdência, porque, e aí eu digo aqui para os estudantes de direito, os estudantes de direito previdenciário, se vocês estudarem aí a história da Previdência, vão ver que há muito tempo os doutrinadores e aí os grandes teóricos e as duas grandes escolas previdenciárias, que é a Bismarckiana da Alemanha e a de Bevering, que é a inglesa, elas já dizem muita coisa que deveria ser implementada há muito tempo. Isso na década de 40, de 30 e etc, que eles implementaram várias regras que pouco tempo depois, aliás, há pouco tempo foi que o Estado do Piauí veio implementar. Você tem ideia, esse estudo é muito antigo, é a história da Previdência. Por isso, é importante estudar a história da Previdência e a história dos institutos de direito. Nós vamos fazer o seguinte, doutor Marcos Steiner, então, dado esse breve histórico da Previdência, nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta falando da unificação e também como é que está a Previdência Social no Estado do Piauí. Olha, não sai daí, que o intervalo é rapidinho, eu volto ainda conversando com o superintendente da Previdência no Piauí, o doutor Marcos Steiner. É breve o intervalo, até já. E aí E aí E aí E aí